Saudações a todos, vamos aqui a mais um caso de abdômen agudo traumático, trauma abdominal fechada numa criança, tomografia do abdômen. Nós temos aqui derrame pleural laminar bilateral, nessas faixas cinzas aqui. Fígado aparentemente bem, rim direito também sem alterações, adrenal direita normal, adrenal esquerda normal. Baço normal, rim esquerdo normal. Observe que há um pouquinho de líquido livre entre o estômago e o baço. E vamos ao pâncreas. Temos aqui um baço acessório, aqui a cauda do pâncreas. Aqui na transição do corpo para a cabeça do pâncreas, exatamente aqui no colo do pâncreas, você vê esse fino traço de hipodenso, fino traço de hipodensidade que atravessa o parênquima pancreático. Veja aí. Veja como dá para ver um fino traço. E veja que há borramento da gordura peripancreática. Olha só. Isso aqui devia estar preto porque é gordura. Está cinza porque está borrado, tem líquido ao redor. Borramento da gordura peripancreática e aqui essa pequena laceração pancreática. Foi realizada uma tomografia computadorizada e veja só. Nós temos aqui o pâncreas, aqui o ducto pancreático principal, veja essa linha branca aqui, o ducto pancreático principal. E aqui bem próximo do ducto, essa intensidade de sinal de líquido aqui, atravessando o parênquima pancreático, atravessando parcialmente, porque aqui está a superfície do parênquima. Temos isso aqui, isso aqui. Veja só, aqui é o parênquima, é isso aqui, saindo aqui para a superfície. Aqui é a cabeça do pâncreas, o branquinho é líquido peripancreático e veja que ele está em continuidade exatamente com essa área aqui do pâncreas que corresponde exatamente àquela área que vimos anteriormente na tomografia computadorizada. Então, confirmando aí a laceração pancreática. Nesse caso, não havia perda de continuidade do ducto pancreático principal, ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.